Pô, obrigado por clicar nesse link, não se esqueça, vai aqui, deixa o like, comenta Vê a entrevista até o final, ficou maneiro pra caramba E também tenho aqui a anunciar uma oportunidade muito interessante pra quem é inscrito no canal Batalha do Tanque Aqui tá o número de um amigo, é um curso de home office, baratinho, baratinho, se não me engano é 30 prata, estreado E como, é muito interessante pra você que tá em casa, sem renda, quer ajudar a família Ou perdeu o emprego nesse momento de pandemia É um curso, antes de vir aqui anunciar, eu fui, dei uma lida, olhei Então eu recomendo, porque eu peguei um exemplar, algumas coisas eu não fazia, então eu aprendi muita coisa E mano, é 30 reais, então ó, o número do cara tá aqui, descrição também, entra em contato e vamos até o final Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspar e hoje eu tô com um convidado muito especial no mundo do rap Fala tu, Valtim? Salve Gaspar E aí? Sempre um cigarrinho ali Salve aí, Doblin, tudo bem, Doblin? Eu queria fazer uma pergunta antes Não, vai, fala Por que que o Johnny fuma em todas as gravações, velho? Ah, isso aí é escolhinha Gaspar e de ser, né? Mas o Valtim lá parecia a cabela de um dragão, tinha fumado pra ter contato O cara não consegue se controlar, velho É, eu também sou a mesma coisa, mano É porque, tipo assim, a gente quer fazer um bagulho natural E o nosso natural é fumando Então, tipo assim, se nós ficar 20 minutos segurando pra fumar pra gravar um vídeo pra vocês A gente não vai estar 100% natural E aí, como você vai ver, você pesta naturalidade, vira um vendido A mídia do Hip Hop te odeia, você vira um iluminati da merda Infelizmente, é assim que funciona É assim que funciona no rap E aí, mano, fala contigo, né? Traga a guinha aí Ele é um combinado muito especial porque ele faz uma coisa que a gente começou no passado Fazer bastidores de rap, de rima E eu acho que a sua geração agora tem popularmente esse formato de uma forma incrível, né? Você, Marco dos Jantes, Charlie Santos Fora outros canais que fazem uma pegada parecida Eu quero que você faça um pouco desse formato O meu canal, na verdade, começou com um canal de pegadinha, tá ligado? Pegadinha, né? Pegadinha Baseado em quem na época? Baseado em Gerson Albuquerque Ah Esses caras que fazem As referências boas No traditivo e tal Só que daí, tipo assim, meu sonho era ser youtuber mesmo, tá ligado? Uhum Só que daí eu pensei, pô, fazer pegadinha pra sempre, tá ligado? Pegadinha não era parada que... Pegadinha ia ser foda, trabalhar com pegadinha, né? Pô, eu fazia mais porque, tipo, eu sabia que dava certo na época, tá ligado? Já deu alguma merda em pegadinha sua? Já deu merda? É Não Não é tudo armado, né? Não, é tudo armado Ah Não tio foda-se Só que daí eu pensei, tipo assim... Você quer me dar um salve antes pro Doblinho de saco? Tá ali atrás É o versão nova do Doblinho de saco? É o meu versão nova Mas enfim... Aí eu, tipo assim, sempre gostei de rap Tinha o meu irmão Sempre tá envolvido em rap Você é irmão, já tá envolvido na época? Meu irmão mais velho, o Jeffinho, também, sempre envolvido em rap Daí eu pensei, pô, vou fazer a parada que eu gosto Que é falar pra câmera Só que falando do que eu gosto, que é o rap Uhum E daí eu peguei e fiz notícia Que era a única coisa que existia, tá ligado? Só que daí depois começou o Oscar de compilada Comecei a assistir, começou a crescer muito, tá ligado? Principalmente o Rimas Compilation É, o Rimas Compilation foi muito pioneiro nesse sentido Acho que foi pioneiro, né? Na real ele foi a grande porte Talvez tenha um ou outro, né? Salve Ulisses Ele é muito engraçado, mano Pois ele é desde 2016, irmão Ulisses, ele é muito sapeca É, ele é muito engraçado, né, mano? Daí, tipo assim, eu vi que tinha tudo isso E no meu canal comecei a fazer notícia, compilado, reação E comecei literalmente a fazer o entretenimento do rap, tá ligado? Que era uma parada que eu gostava de fazer Porque eu sempre gostei de youtubers Desde 2010 eu assisti o YouTube mesmo E aí eu tenho a visão da plataforma totalmente diferente de uma outra pessoa, né? Exato Trabalha no mercado já bem grande Exatamente Eu vim do YouTube pro rap, tá ligado? Então, tipo assim, eu trouxe essa visão e o Charles Santos me ajudou muito Começou a me dar dicas de vídeo e tal E foi mais nesse sentido Vou contar um segundo sobre o Charles Santos que ele me contou Sabia que ele começou a fazer aqueles clickbaits? Porque ele comprou um curso do Nando Moura Mestre do Capitalismo Tá brincando Não tô brincando, foi uma confissão dele Ele comprou o curso do Nando Moura Que isso E aí ele aprendeu algumas técnicas lá de viralizar Que isso E aí ele começou a fazer aqueles clickbaits Que ele é especialista disso, tá ligado? Mais uma pergunta também Você começou nesse processo, virando de youtuber, sempre com essa vontade Qual foi o primeiro vídeo que você sentiu que, hum, bateu? O primeiro? É Teve dois muito importantes O primeiro foi o Mano Brown Tá ligado? Ele detonou o PT, eu acho Uma parada assim Eu fiz um vídeo Mano Brown detonou o PT Uma parada assim E viralizou aquele Aí ele pegou tipo 20 mil Só que meus vídeos pegavam 1 mil Então eu pensei Cara, 20 mil mil, isso é um bagulho absurdo Tá ligado? É muito É muito Mas tipo assim, hoje em dia Mas ainda é muito Mas para perguntar pra notícia, ainda é muito, cara Tá ligado? E o segundo foi quando o Guinho deu o soco no derracha Nossa, aquilo ali, mano, foi o momento Tua opinião pessoal sobre aquela situação, mano Que você é meio que notícia, mas você não dá muita opinião Uma vez ou outra você dá uma cuspida de opinião sua Sim Essa estratégia ali é mais sua Ou você tem vontade de mudar isso? Velho Tem vontade de opinar mais? Tipo assim, como meu canal é de notícia Até por isso eu tô aqui no meu segundo canal Pra mostrar mais o lado do Valtinho, tá ligado? É porque o lado do Valtinho mesmo ninguém conhece Tem boa notícia Tipo assim, é que eu prefiro assim, na real Porque tipo, não adianta eu dar a notícia Depois eu dar a minha opinião E depois o artista O próprio artista vai olhar assim e vai falar Cara, esse cara tá querendo destruir a imagem? É, cria estresse também, né? Tá ligado? Então eu prefiro ser imparcial nesse sentido Mas minha opinião em relação a essa parada é que tipo Agressão, violência dentro do rap Nunca é uma parada que eu vou apoiar, tá ligado? Porque o rap surgiu pra ser união E qualquer coisa que se distancie disso Eu sou totalmente copo É foda, né mano? E não foi a primeira vez que aconteceu Já antes, né? Antigamente o Lepo chegou a fazer isso É, mano Enquanto a situação, tá ligado? E cara, a indústria de entretenimento, né mano? Hoje você faz parte dessa indústria vital E uma pergunta que eu queria fazer, mano É referente ao futuro dela Qual você acha que é o futuro do seu canal? O futuro dos seus projetos? Como você tá almejando? Agora você vem pra morar no Rio Tá no Rio de Vez Saiu do Sul O que você tá pensando aqui pra frente? Eu sei que tá nessa pandeminha ainda, tudo Mas qual o planejamento do teu canal E do mundo do entretenimento do rap Que você acredita? Caralho! Ó, filósofo! Caralho! Aqui, né? Mandou bem a pergunta, velho Ó Pensa em casa Pensa em casa Pergunta séria, ó Estudou, estudou Pior que não Gaspari O rei do freestyle O real rei do freestyle Real freestyle Tipo assim O que eu acredito Que nem ontem a gente tava conversando lá em off Lá no estúdio Já, isso na gringa Já é uma parada muito comum, tá ligado? Já é uma parada que Lá os rappers entendem As pessoas entendem Até porque os Estados Unidos é o rei do entretenimento Então eles entendem tudo nesse sentido Muito mais do que o Brasil, tá ligado? É... Aqui é muito difícil de isso ser aceito Porque a gente Infelizmente os rappers e as pessoas Têm a visão de que é fofoca Que aqui a gente já tem a TV fama Já tem o Léo Dias, tá ligado? Já tem essas paradas O que eu tento trazer no meu canal É notícia Misturado com lança... Misturado não, né? Lançamento Treta Coisas boas Vai do entretenimento banal Tipo, não banal no banal Mas de muito entretenimento O que traz o mundo grande A uma treta Tipo, fazer uma reportagem sobre uma treta Por exemplo, um vídeo lá que tem o título Krauk Krauk ataca Matoko, por exemplo Que foi o vídeo que eu fiz Pegou tipo 200 mil views Nesse vídeo também tinha a notícia De que o Mike ia fazer o lançamento do EP dele E aí você embutiu dentro da entrevista Então eu pego o público grande Com a treta Que é a intriga, né? Que é o que a Rede Globo faz, por exemplo Com a novela Que é a intriga E eu trago o público grande Para a atenção Para o rap Para as coisas que realmente É a parte positiva do rap Tá ligado? Então é basicamente isso Ah, então Mas o seu canal hoje Tem crescido bastante Tá chegando É quase aqui É sobre o futuro É, o que você acha do futuro Assim Eu acho que o futuro disso É crescer muito, velho Porque, como eu te falei também Quem faz isso É muito jovem ainda Ulisses tem 20 e poucos Eu tenho 20 Charis Santos tem 18 Marcos Anjos tem 21 e 22 Tem muita porrada da vida A gente começou até há pouco tempo 3 anos, velho 3, 4, 3, 4 Eu tô 1 e meio Tá ligado? A gente tem muito a aprender ainda A gente tá fazendo isso Há muito pouco tempo Tá ligado? Então ao invés de os caras Me terem o pau Os caras tinham que ser inteligentes E usar a favor deles E nos incentivar continuar A dar ideia Que é o que grandes pessoas Estão fazendo Como por exemplo O Neobits Já tá trampando Nos ajudando Já me deu a oportunidade De ficar aqui no Rio de Janeiro O Krauk Sempre que ele pode ele apoia Então as pessoas inteligentes Estão sabendo apoiar E utilizar esse a favor deles Tá ligado? É É Eu acho que tipo assim Eu acho que aliança é a melhor coisa Porque o mercado ainda tá pequeno Acho que o mercado Deve uma mentalidade De querer dividir coisa Que não tem ainda Hoje é uma patinha de bolo Se a gente trabalhar pouco Pode virar um bolo inteiro E ter um pedaço pra cada um Enquanto ele tá cortando agora Tá ligado? Exatamente Exatamente E tu sente muita falta De mostrar o Valtim de verdade Pra esses pessoal aqui Que te amam? Eu sei Eu sei Eu sei Eu tenho pra caralho Tem uma rapaziada Tem inclusive a gang do Valtim A gang do Valtim? Quem é isso? A gang do Valtim Tá ligado Como eu tenho essa relação Com os artistas também Eu tenho muita fanbase De artistas Muitos fãs que me seguem Krauklovers Kuntlovers 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 Ah não Essa aí Essa aí Essa aí é caô Essa aí é minha mina Com algum fake Alguma mina com algum fake Nela Não tem como Gasparilove Gasparilove Que mano Eu sou um cara Que sou ricado pra caralho Pra ter um Gasparilove E ele é muito difícil Não Então Eu tô aparecendo no meu canal Que eu vou até falar tudo Oh porra Mas eu acho que tipo assim O que a gente tá falando? Sobre ele Se você tem desvontade De mostrar o Valtim E aí a pergunta também Sobre o seu novo canal Que eles me explicassem um pouco mais Pra galera Eu vou abrir meu segundo canal Que vai sair um vídeo Com o Mano Abelha Do canal Abelha né Abelha Que é o Mano que tá crescendo aí muito E eu quero mostrar mais assim O meu lado Como Pessoa criativa Tá ligado? E não só como repassador de informação Eu quero dar opinião Eu quero dar opinião Criar conteúdo que a arte Que a personagem Tá ligado? Mexer com essa parada de atuação Eu vou levar pra um lado mais youtuber Nesse canal Vou produzir Não mais youtuber Mais Rafael Vai ser mais Valtim Vai ser a sua sensibilidade É meu primeiro canal Vai ficar mais em notícia Mais em crowd Todos os conteúdos que estão no primeiro canal Crowd Sincero Quer dizer MC Sincero No grande geral Origins de MCs Notícia Reação De rap Vai ficar nesse canal Vai criar um conteúdo novo A partir daí pro próximo E aí o novo vai ser Pra quem realmente gostar das minhas viagens E uma pergunta E aqueles quadros que você bate Em baixa de dois que você bate Tipo Fui na gravação do clima do Cândido Com o Bud Esse tipo de quadro Você vai fazer em qual canal? Eu vou soltar no No de sempre No de sempre? É Na real eu não sei Porque esse conteúdo é mó da hora É então Isso que é foda Como eu posto muitos vídeos Tem 610 vídeos Tá ligado? Em um ano e meio Porra, coisa bacalhada Eu tô com 2.300 Eu tô com 2.300 Só que por 5 anos 100 anos Com regularidade Tá ligado? Eu posto muito vídeo E desde que eu comecei Eu posto tipo todos os dias Tá ligado? É incansável né mano? Esse trabalho Tá ligado? Porque é uma parada que eu gosto Então tipo Muitos vídeos que eu faço Por exemplo Eu gravei com o Bruno Fabilo Quando eu tô novo Eu vi esse conteúdo Pegou 10 mil views Na primeira vez que eu postei E depois 2 mil views Quando eu postei de novo Por quê? Não é oculto Tá ligado? E tipo assim É uma porrada de notícia em cima O público nem vê aquele vídeo Então ele perde valor Porque tem muito Muito Então você acha que é mais fácil Criar um Criar um do zero Pra tentar direcionar O público específico Pra aquele Exato Fica até mais fácil o público consumir Eu acho Achar o vídeo Quando eu entro no canal Não entende se é canal de notícia Se é canal de vídeo aleatório De youtuber Tá ligado? É muita confusão Então eu gostaria De imantar os dois públicos E ser melhor E você falou que seu sonho Sempre foi ser youtuber Eu queria saber agora em você Uma pergunta Essa profissão youtuber Como que é a verdade Na profissão Tá ligado? Porque o nego O nego olha Tá ligado? Assim Ganha milhões Ganha milhões Que é só gravar Tudo paga por história Eu queria saber de uma pessoa Que vive disso Hoje você largou o sul Veio pro eixo Rio e São Paulo Tá no Rio agora morando Primeira vez que mora sozinho Provavelmente Primeira vez que mora sozinho E eu queria saber Essa experiência sua Como que é de verdade Ser um youtuber no Brasil É da hora pra caralho É muito legal É da hora pra caralho Tipo assim Eu Tenho 20 anos Como eu falei Eu tô morando aqui no Rio E eu moro Aqui no Anel Rec Então aqui é um Estúdio de gravação Então aqui é um clima muito bom Tá ligado? E passa milhões de pessoas Tipo assim É então Cola vários caras Eu passei um tempo lá na Abaguá Junto com o Xamã Eu tô conhecendo A maioria dos caras Que eu só assisti em vídeo Tá ligado? Todo cara que assistiu em vídeo É meio bizarro Parece que eu entrei no vídeo Assim Não, deu um inseto só Tá ligado? Então tipo É muito da hora Eu trabalho com o que eu gosto Como eu trabalho muito Eu consigo ganhar uma grana da hora É Eu sou Sei lá Eu gosto de sair Tá ligado? Então assim Pega umas meninas mesmo E ia botar no Rio agora Botar no Rio Olha aí Carioca ou Gaúcha? Vou botar na polêmica Porra Já que o Valtinho tá solteiro Tá polêmico Tô solteiro inclusive meninas Que nem o Cravo que falou no Cravo que fizemos Meninas Me chamem Tô solteiro Tô online Rafael Valtar No Instagram O clã Valtinho tá no Rio Porra Douglinha Gissa Doug DSA No Instagram Não é Douglinha agora o Instagram dele É E meu irmão também Nicolás Valtar tá aí Tá ligado? A gente tá todo mundo solteiro A gente tá falando mesmo Quem chegou bonita Toda essa vida ali Eu gosto Eu gosto Mas porra Mas porra Eu me esforço também Eu faço por Mas em relação a Eu não acho que também não tem trabalho Tá ligado? Você trabalha quantas horas Mais ou menos por dia Encontrado No teu projeto No Rafael Valtar 24 horas já 24 horas Eu não consigo tipo assim Isso é um dos problemas Tá? Achei um problema aí Eu tenho esse problema total Eu não consigo desligar E tem hora que eu tô piradão Igual ontem Com minha menina E a menina puta que ela não deu filme E eu Não mano não consigo Minha mente tá assim Tipo assim eu saio pra comer Até eu chegar no restaurante A gente tá mexendo no meu celular Eu mexo no meu Instagram Só isso já é trabalho Porque tipo assim Eu tô vendo os números Eu tô acompanhando as curtidas Tem que ver em quanto tempo Tal coisa vai Isso gera um pouco de ansiedade Óbvio Tá ligado? Porque tu fica Às vezes um vídeo que tu espera Que bata 100 mil em um dia Bate 5 mil views E um vídeo que tu acha Que bata 5 mil Bate 1 dia 1 Isso surta a cabeça cara Eu já surtei a cabeça Entendi a pressão por isso Porque eu Tem que ter um cuidado muito grande Não é nem a gente Mas o vídeo do YouTube Teve um burnout Tá ligado? Já ouviu falar esse termo? Então tipo assim Eu já tive um burnout E vou te falar Que ele nem é culpa nossa O YouTube simplesmente muda Uma regrinha Uma chave E não avisa ninguém Então os vídeos que batia 100 mil Começa a bater 15 Do nada Igual o Instagram né? E os Instagram agora Tá vendo? A situação tá apertada Não é? Instagram é rede social Que tá contando engajamento de todo mundo Tá ligado? O YouTube é a única rede social Que tá crescendo Tipo assim O YouTube é mais ruim Porque também corta pra caramba Corta muito Corta muito Corta muito Então você como tem um conteúdo Você como tem um vídeo teu Mais direcionado com o que tá no hype ali Então meio que consegue ainda burlar um pouco Mas agora A maioria dos canais Que realmente te batalham nessa pandemia Nossa, tá sofrendo muito É, então Esse bagulho é isso E tu tem uma vantagem muito boa né mano? Eu tenho até inveja do Valdinho por isso Porque mano Ele trabalha com merda que os rappers fazem Isso dá muito sentido E rap só faz merda velho Tem várias merdas que ela faz É tipo assim Tem uns caras que me xingam Tipo assim Falam Ah, para de postar conteúdo Não sei o que eu fiz Então para de fazer merda velho Mano Tá ligado? Para de postar merda Para de falar merda O rap não consegue ter um hiato de dois vezes sem uma merda grande Repara só E entre merda aí mano Teve um cara desse aí Que sempre aparece nos vídeos Que te ameaçou aí cara Hum Ah, Rafa Moreira um tal aí Falou que ele te pegar em Guarulhos E aí cara Tipo assim Como foi essa lombra Essa treta O Rafa Moreira é um cara muito engraçado Ele é cara Eu tenho vontade de conhecer ele pessoalmente Eu quero conhecer ele Eu quero saber quem realmente é o Rafa Moreira Ele deve chegar em casa Tira um bril Tira uma mágica Ninguém Aí tira uma mágica Aí A economia de hoje tá na merda Hum Não sei lá cara Porque ele não Não, realmente Porque tipo Ele 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 jogou microfone no chão E tal Até eu fiz vídeo Tá ligado? E aí tipo assim Eu sou um canal Que passa literalmente Tipo assim Eu passo as merdas Que os rappers fazem Mas Isso Eu tenho o propósito De 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 fazer os rappers Pensarem no que eles estão postando também Tá ligado? Tipo assim Pô Não é possível que num cenário Que tá começando a ganhar muito dinheiro Tá começando a entrar muito investidor Tá começando a A ganhar atenção Tá ligado? Do Grande público Não é possível que os artistas Que tem mais de um milhão de seguidores Não vão ter um direcionamento nas suas redes sociais Então os artistas tem que ter cuidado com essas paradas Que eles fazem Como é o caso do Rafa Moreira E o que eles postam Tá ligado? Então esse bagulho do Rafa Moreira Ele tirou o microfone Eu fiz vídeo E ele foi quem me cobrava comentários Falando tipo assim É... Você está postando mentiras Não sei o que Falando que estava postando coisas que não eram verdade Você foi tipo Tava gravado né? Tava gravado Todo mundo viu Tinha público Eu só literalmente repasseei a informação Do que ele postou Tipo não fazia sentido Tá ligado? E ameaçou falando que eu ia ver sangue Ixi, cara Sério? Que eu ia me pegar na minha cidade Tipo assim Não tem totalmente solução Pai de família Ameaçando um cara Era isso que eu avisava né? Um pai de família fazendo isso Tá ligado? Mas aí eu fico pensando Será que é o pai de família? Ou será que é o Rafa Moreira Pra gerar dinheiro pro pai de família Porque... Tá ligado? Provavelmente é isso né? Mas tipo assim Eu também tenho que tomar cuidado pro seu personagem Seu personagem não pode começar a fazer um monte de merda Tem quem responde a sua vida real Tá ligado? Família Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final Tá ligado? Ó, o Instagram do Valtinho tá aqui embaixo Tá aqui também na descrição Manda mensagem pros seus fãs Que te adoram Obrigado a todo mundo que veio pra este vídeo Tamo junto aí rapaziada que tá colando Salve pra gang do Valtinho Salve pra Joyce Luz Satisfação das parties Tamo junto Obrigadão aí E acho que é isso Se inscreve no canal lá Toma uma pra dizer que os inscritos Tchau 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 Tchau